Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Eu danço. Falei com o DJ pra fazer de bem. Bota a chapa quente pra menina dançar. E diz quem é a menina que se fascina. Falei com o DJ. Falei com o DJ. Falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. 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 Fala pra mim quem você tá bebendo, Leleco. Fala pra mim quem você tá bebendo, Leleco. Olha pra cá. Falei com o DJ. Cheira um monte de cheiro de sardinha. Mexida no dedo. Vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar, eu te proponho, nesse oponho vai se apaixonar, por essa alegria.